e eu voltei com aquela com aquele aplicativo desgramado né hoje até que melhorei a cara gente nossa carinha pequeno que aparece ali besta com quem lá viu começou quer ver na verdade tem o episódio 14 do playamong eu sou branco cruzes o vermelho bem que podia ir embora hein não vou por música hoje não ainda mais que hoje estou sem internet e aqui tá sem luz o pessoal saiu bastante né o povo tá saindo hein merda e aí é o cor de vinho super e aí 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 Começa essa beleca. Eu não consigo fazer uma tabela. Ai, que caroqueiro. Começou. Eu não consigo. 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 Se inscreva no canal. O que é isso? E aí 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 e pulei o volto um povo tem ninguém não não sei quem é olha observa em três pessoas com a mesma com a mesma cara quatro aliás E aí ai droga você expulso Oi ainda bem ainda bem tinha mais tinha três pessoas que tinham do lado voto me salvaram obrigado E aí E aí Merda. Olhem só. Uma pessoa aqui com a mesma cara e três pessoas aqui com a mesma cara, ó. A maioria já voltou. Tem uma carreira ali. A minha carreira também e a minha outra ali já voltou. Nó! Eu acho que ele é um impostor, gente. Eu sabia, eu tava desconfiado. Gente, aquele ciano ali tá muito suspeito. Aquele ciano ali tá meio suspeito, vocês não acham? Jesus! Eu não faço isso. Eu não faço isso. Nossa! Desculpa, querida. Baneu o impostor Vamos por esse atalho Aqui é o radar de pilha Pronto Hi-fi Onde? Cadê aqui? Eu já disse, comunicações Esse aqui tá meio suspeito Ele não parava de me seguir Aquele carinha ali do meio Que tá com a cara de corvo Ele tá com... Ele é meio suspeito, gente Ele é suspeito Ai, não falei? Suspeito Vitória 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 dos tripulantes Vocês tão vendo, né? Ah, esse vermelho já... Ah, esse vermelho já... Esse azulzinho ali Pegou minha visão já Se não dá pra pro vermelho vão de amarelo, né? Amarelinho Amarelinho é a cor do... Cor de... Como é que fala? Do solzinho Amarelinho é a cor do sol... Amarelinho é a cor do sol... Amarelinho é a cor do sol... Coloca aqui, não! Tá fazendo uma palhaçada... Tá fazendo uma palhaçada... Local... Skelk Os povos sabem que a partida não é minha... Olha isso! Olha isso aqui! Olha lá, gente, ó... Não tô de pessoa com a mesma figura, ó... Vou trocar o meu também... Pronto! Agora eu sou do grupo deles... Agora eu sou do grupo deles... Helicópter! Helicópter! Eu tô na Globo! Ué! Ué! Ó, Jesus amado voando baixo! Gente, que tá um frio desgramado! Enquanto, né? A internet voltou! Vou ficar aqui do lado desse vermelho! Ah! Combinou, hein! Eu fiz uma palhaçada aqui... 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 Pelos que eu conheço. Ó, a Mongs lançou esse. Lançou da asa de coruja. Merda na cabeça, eu nunca vi. Lançou esse daí de cabelo de rock and roll. Mas eu prefiro esse. Eu prefiro esse. O detetive. Começa logo. Começa logo essa rolha. Lembrando que eu estou com aquela nata daquele aplicativo. Que logo logo vai ser desinstalado. Finalmente. Finalmente. Depois de um ano. E. Lombrou. Lascou. Ferrou. Por que não está dando? Abriu. E aí E aí E aí Eu já arrumei aí já, seu trouxa Graças a mim eu já salvei ali Que as plantas ali estavam perdendo oxigênio Peguei o oxigênio Vamos pra cá Vamos pegar esse caminho Eu não vou usar o mapa Que eu conheço todos os mapas da Skeld Eu conheço a Skeld inteira Eu não vou usar o mapa Eu não vou usar o mapa Eu não vou usar o mapa Esse carinha aí com saco na cabeça também suspeito Olha lá Quer ver? Quer ver que a Sonata não é impostor? Quer ver? Eu sabia Eu sabia Agora é eles que vão me banir É eles que vão me banir Quer ver? Vixe ferrou Comunicação sabotada Eu detesto quando essa comunicação é sabotada Eu odeio Arrumado Eu não sei arrumar ainda Olha Caraca Olha isso Eu posso resolver aqui Merda Qual que é o nome daquele cara lá que tem uma faca na cabeça? Vamos lá O pessoal tá voltando em mim, quer ver? Ó, eu voltei no do canto, eu voltei no último. O meu bicho, mas é burro, viu? O bicho bobo, viu? Vamos pegar esse atalho. Já é bem mais perto. Já arrumaram. Vou aproveitar que eu tenho duas tarefas pra fazer aqui. Gente, eu odeio aquele disjuntor ali, onde que aquele cara tá, esse disjuntor aqui. Ele é muito difícil. O susto tá amarelinho. Fazendo minhas tarefas. Opa, tem lá na segurança. Esse carinha aqui tá com uma faca na cabeça, ele é meio suspeito. O local... Cadê aqui? Cadê aqui, segurança? Ah, gente, eu vou ter que mentir. Eu vou votar nesse carinha, ele é meio suspeito. O pessoal tá voltando em mim. Eu tô desconfiado com esse cara aí com faca na cabeça e aí impostor, gente. Quando todas as minhas mãos não impostor, eu vou arrancar a cabeça dele. Realtor derrete. Realtor instável. Realtor instável. Se a gente estivesse brincando aqui de pique-pega Fiei da desgrama Desconfiado que era você Tava desconfiado, gente Tava desconfiado que esse cara ia me matar Já matou outro Ei, maninho, desculpa Não posso fazer nada Quero pegar ele Preciso do corpo desse cara Celular trincado que ele caiu Finalmente eu desvendei quem é o impostor, gente Ele me paga Quando eu fui impostor Eu vou derrubar ele Eu vou derrubar ele e atirar nele Só aquele babaca que voltou Olha lá Ele vai expulsar o inocente Mas eu vou acabar com tua raça Cadê aquele marronzinho, hein? Cadê ele? Ah, chegaram Chegaram Aê, tudo é vitioto Cadê aquele marrom pra ele ver, hein? Cadê ele? Cadê aquele marron pra ele ver? Que eu vou torcer o pescoço dele Vem pra ele ver Vem, vem Merda Logo quando eu sou o impostor Essa merda trava É sempre assim Sempre que eu vou sabotar alguém Essa merda para de funcionar Essa merda para Perdendo a palavra Tá merda? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É gente, acho que chegamos ao final do vídeo É gente, acho que chegamos ao final do vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau!